Olá, bom dia, bem-vindos então ao webinar de Solid Edge Customization. Nós hoje vamos conhecer um bocadinho das potencialidades de expandir todas as capacidades do Solid Edge para ir ao encontro das vossas necessidades e vamos ver alguns dos exemplos que fizemos para alguns clientes. Solid Edge SDK, o que é o Solid Edge SDK, que é o Software Development Kit, é um conjunto de ferramentas baseadas em tecnologia orientada por objetos e que permitem o acesso à API completamente aberta do Solid Edge. Tem suporte para várias linguagens, Visual Basic.net, C-Sharp, C++, VBA, entre outras. E está acessível para todas as licenças, desde o nível Foundation ao nível Premium. Isto quer dizer que qualquer cliente com uma licença deste tipo pode desenvolver aplicações específicas e ou macros para ajustar às necessidades da sua própria empresa todas as capacidades do Solid Edge. Isto mesmo que vemos neste slide, o que permite este Solid Edge SDK, expandir as funcionalidades existentes do Solid Edge para as vossas necessidades específicas. Podem desenvolver aplicações customizadas e que tiram proveito de todas as capacidades do Solid Edge ou automatizar operações e processos repetitivos numa única ação, as chamadas macros. E como é que podemos fazer isto? Há várias formas. Desde comandos customizados dentro do Solid Edge, ou seja, estou a trabalhar no meu Solid Edge normalmente e tenho um botão lá dentro com um outro comando qualquer que me permite fazer uma determinada ação. aplicações completas dentro do Solid Edge, ou seja, não é apenas um comando, mas é como se fosse um módulo completo dentro do Solid Edge. Podem ser ações em resposta a eventos. Imaginem, por exemplo, que vocês querem que ao gravar uma assemblagem ou um 2D aconteça uma série de eventos. Portanto, pode ser apenas uma ação de resposta a esses eventos, ou então aplicações externas ao Solid Edge, mas que usam os seus recursos. Vamos ver agora alguns dos exemplos que desenvolvemos para alguns clientes. Na parte final do webinar teremos uma sessão de perguntas e respostas. Se quiserem, para não perderem as perguntas que têm, podem ir colocando essas perguntas no chat. No final depois iremos responder, estarei cá eu e também o meu colega da área do desenvolvimento, que os poderemos responder a essas questões e a essas dúvidas. O primeiro exemplo que vamos mostrar foi um exemplo que desenvolvemos para o Grupo BM. O Grupo BM, entre outras coisas, faz cabines de duches que são cortadas à medida. E o problema que eles tinham é que os vidros para estas cabines tinham que ser cortados à medida, as dimensões eram tiradas no local e muitas vezes eram demoradas e havia incorreções ao passar a informação. Era um processo longo, repetitivo e propenso a erros, então chegaram ao pé de nós e falaram connosco e perguntaram-nos se era possível criar um configurador de cabines, onde as dimensões são colocadas apenas uma vez e a partir daqui é criado o projeto de CAD 3D completo, um desenho de 2D para produção, um PDF 3D para fins comerciais e uma lista de materiais em formato Excel. A solução está também preparada para no futuro poder ser dada remotamente, ou seja, temos o comercial no local a tirar medidas e pode, via web, seja através de um browser, seja através de uma aplicação criada especificamente para isso, enviar para o servidor estas dimensões e é logo criado toda esta informação. Vamos ver então a funcionar este configurador para terem uma ideia do que é possível fazer. Portanto, aqui estamos a iniciar o configurador de cabines. Isto foi, obviamente, com as especificações do cliente. Criamos um nome de cliente, imaginem que isto está a ser feito no local, damos um código e aqui começamos então a selecionar qual é o tipo de material com todas estas opções que são lidas a partir de um fecheiro de configuração, portanto, ou seja, isto não é estático, o cliente pode adicionar novas linhas, pode adicionar novas opções e o configurador será atualizado. E aqui o tipo de material, portanto, vamos dar todas as opções que são possíveis de escolher ao criar este produto e esta era a parte importante, que era a questão das dimensões para que depois a lista de materiais saísse correto e, sobretudo, a questão das dimensões dos vidros a encomendar saíssem certas, para não haver falhas no processo de pedido de todo o material. Seguramente, em que temos todas as opções, a opção construir está validada, só temos que escolher onde é que queremos exportar todas as nossas dados, portanto, tanto o projeto 3D como os desenhos 2D e os PDFs e vejam que ao construir ele vai preenchendo a pasta com tudo o que foi criado. No final é criado um relatório, um log, em que nós podemos ver tudo o que foi construído, podemos ver se houve algum problema, se não houve, quanto tempo é que demorou, terminado com sucesso, podemos ver aqui. E, ou seja, com um simples configurador e em minutos eu tenho um projeto completo com os desenhos 2D para produção, com listas de materiais, aqui, por exemplo, pôrmos cada um dos componentes numa folha diferente, portanto, tudo isto foi feito com o projeto que nós desenvolvemos para o grupo BM, seguindo exatamente todas as suas, tudo aquilo que nos pediram. Ao mesmo tempo que foram criados os desenhos 2D, também foi criado um PDF 3D para ser enviado para o cliente, ou a parte comercial, para eles terem uma ideia de como vai ficar, e depois também criado todo o projeto 3D pronto para produção, para ser alterado, para fazer qualquer alteração que fosse necessário, portanto, um projeto 3D completo, com um simples botão. Estamos aqui a falar de poupar imenso tempo na área de projeto e em todos aqueles documentos que são necessários, com um configurador feito à medida para este cliente. no final também, e a pedido do cliente também foi criado um Excel, um Excel, um Excel, com todos os materiais, com os materiais para este produto. Portanto, este é um exemplo de uma solução que nós desenvolvemos para um cliente, com um configurador e com toda a informação que o cliente nos pediu que fosse gerado. Outro exemplo que vamos mostrar agora foi o projeto que desenvolvemos para a Solzheimer, em que tinha um problema que, fecheiros antigos, a Solzheimer já é um cliente bastante antigo, em que havia propriedades que eram necessárias para a integração com o ERP e que não existiam ou não tinham dados. Ou seja, agora imaginem o que é ir verificar e fecheiros antigos e projetos antigos, um a um, e colocar estas propriedades. Portanto, não faz sentido, então falaram connosco e nós criámos uma macro que, a partir de um fecheiro draft 2D e de uma tabela Excel, procura os fecheiros CAD 3D e cria ou preenche, as propriedades já podiam existir, mas não está preenchidas, estas propriedades customizadas em falta. Estas são propriedades que a Solzheimer usa para fazer a integração com o ERP. A macro pode também ser usada em projetos novos para criar simplesmente as propriedades. Podemos ver aqui também um bocadinho desta macro a funcionar. Esta informação normalmente está colocada no fecheiro draft, por exemplo, vamos aqui a este componente, este componente 44, e podemos ver neste fecheiro que é fornecido pela Solzheimer, forma, vamos ver que este componente 44 tem esta designação e este código, mas estas propriedades não estão no CAD 3D, ou seja, está desligada a informação que vem do ERP com a informação de projeto. Então, a nossa macro que vai fazer é pegar nesta informação, nestas duas propriedades que não existem nesta altura, e vai colocar estas propriedades nos fecheiros daquele projeto. Portanto, o que fazemos é abrir a assemblagem no Design Manager e vemos que temos aqui estas propriedades que estão completamente vazias, são propriedades que eles necessitam para a integração com o sistema ERP. Vamos, então, agora fazer o quê? Vamos correr a macro que criámos, vamos escolher qual é o projeto e qual é o fecheiro em que nos vamos basear para ir buscar a informação, e depois, a partir daqui, ele vai procurar em todos os fecheiros e vai processar toda esta informação, vai colocar as propriedades e vai também preencher essas propriedades nos sítios onde não existe. Portanto, também aqui temos um relatório do que foi feito, portanto, todos os fecheiros que foram tocados e que foram alterados e as propriedades que foram adicionadas. Portanto, temos aqui todos estes exemplos. A seguir, para verificarem, podemos, então, agora ir ao Design Manager e vemos aqui, então, as propriedades já estão preenchidas com... Nem todos os componentes têm, portanto, isto foi um requisito do cliente, portanto, mas aqueles que tinham as propriedades preenchidas, agora também já têm essas propriedades no fecheiro 3D de CAD, e então a ligação e a integração com o ERP está completa e está atualizada, ou seja, está associativa. Podemos ver, então, aqui as propriedades são colocadas em cada fecheiro de CAD, onde há pouco não estavam, agora estão estas propriedades X3 Balloon, Code e Designation. Portanto, isto é um exemplo de algo que nós também podemos fazer, que é automatizar operações que podemos reencher propriedades e substituir trabalhos repetitivos e lentos por uma macro que faz isto em minutos. Mais um exemplo que desenvolvemos, neste caso, para a Active Space Technologies, a questão é que eles tinham que o nome, a nomenclatura que eles usavam para cada documento tem que obedecer a um esquema configurável, e o processo manual é lento e é propenso a erros, portanto, a questão de irmos ver qual é o próximo, como é que deve ser o nome do documento. Então, a solução foi criar uma macro que automaticamente cria o nome de cada novo documento, baseado no esquema de configuração que é definido pelo cliente. Criámos também ainda uma segunda macro que aplica a nova nomenclatura a projetos existentes que não tinham sido criados com esta nomenclatura, e em ambas as macros foi feita a integração com o sistema de controlo de versões e backups usado pelo cliente. Também aqui podemos, então, ver um pouco da macro a funcionar, portanto, nós temos aqui a macro que vai correr, vai fazer a migração da nomenclatura, portanto, ele está a mudar os nomes para a nomenclatura definida pelo cliente, no tal esquema configurável, e vejam o que os nomes agora já estão corretos. E o que vai fazer também aqui é colocar estes projetos no seu sistema de backup. Podemos ver depois que, ao abrir o Solid Edge, ele pergunta-nos se queremos atualizar, e depois podemos ir aqui à parte do controle da gestão com a ligação ao software de backups e controle de versões, em que fazemos a atualização dos serviços locais a partir da informação que colocámos no servidor. E depois, cada vez que criamos um cliente novo, um documento novo, vejam que ao gravar, portanto, estamos aqui a criar uma peça só de exemplo, mas que ao gravar já será aplicada a nova nomenclatura. Temos aqui uma peça de chapa simples e ao gravar, vejam, o nome já está atribuído, o documento number foi atribuído automaticamente seguindo a nomenclatura, o utilizador não teve que se preocupar sem saber qual era o próximo, se o nome estava correto, se não estava, qual era o próximo número disponível, tudo isso é feito e gerido automaticamente pela macro. Portanto, isto também poupa bastante trabalho e a preocupação de perceber é, muitas vezes perde-se muito tempo em perceber se os nomes estão corretos e estão a respeitar a nomenclatura definida. A assemblagem é a mesma coisa, portanto, criamos uma assemblagem a partir da peça e também o nome está atualizado e depois segue sempre o mesmo processo, os nomes estão, a nomenclatura está sempre atualizada, é sempre incremental e sempre a respeitar o esquema de nomenclatura definido pelo cliente. Vou só aqui terminar a nossa caixinha com mais uma peça e com mais um modelo e vejam os nomes automaticamente atribuídos pela nossa macro. A mesma coisa com os cheios do RD, portanto, também os drafts seguem a nomenclatura definida pelo cliente. Portanto, temos de ver aqui o nome dos fecheiros a seguirem a nomenclatura. E, portanto, ao gravar a mesma coisa, nome correto, nomenclatura correta e isto poupa bastante trabalho ao cliente na questão da gestão dos fecheiros e ter tudo conforme a nomenclatura definida. Mais uma vez, todos estes projetos têm como principal virtude automatizar processos, poupar bastante tempo aos clientes e evitar erros. Portanto, no final, é possível depois passar todo o projeto para o sistema de backup, tendo a certeza que está tudo correto em termos de nomes. Outro exemplo, e este não é tão conhecido porquê? Porque o cliente é a própria Zimans e qual era o problema? É que não existia um módulo de projeto de moldes para os solidários. Então, nós, como temos a experiência de estarmos numa empresa com... ou estarmos num grupo de empresas que está ligado à área dos moldes e já tínhamos uma solução independente de cada... isto já há muitos anos atrás, mas achámos interessante trazer aqui este exemplo. A Zimans soube dessa... da existência desse... desse módulo, desse software e então, o que ficou... fomos desafiados a criar o módulo de projeto de moldes para os solidários. Então, o que nós fizemos foi um add-in completo, um módulo completo com as várias funcionalidades da criação de um projeto de moldes, desde a orientação da peça, a definição de elementos móveis, definição da linha de junta, a superfície de partição, da zona moldante, as bibliotecas de estruturas e de componentes, os circuitos de injeção e refrigeração, entre outras funcionalidades. Isto tudo num módulo completo de projeto de moldes. Obviamente não vamos aqui mostrar tudo, vamos só dar aqui um exemplo do que é possível fazer com o SDK para aberto, o SDK para aberto do Solid Edge. E aqui o que nós... o que nós fizemos, vamos mostrar aqui, por exemplo, o que é possível fazer. Vejam, isto são comandos dentro do Solid Edge. Temos os ícones, temos os menus, temos... A parte da seleção de componentes, da seleção de entidades, portanto, isto são comandos que são criados dentro do Solid Edge. Para vocês também terem a noção de que é possível criar comandos customizados à vossa medida, que façam exatamente aquilo que vocês querem. todas estas opções. Este basicamente é um comando em que vai criar uma superfície de acordo com o perfil da peça. Isto é algo que não existe no próprio Solid Edge standard, portanto, isto foi criado para, exatamente, para o módulo de moldes. Portanto, criamos... temos também ferramentas para depois editar essas superfícies, fazer a verificação de zonas negativas, de fazer todas as edições necessárias nestas superfícies. E, simplesmente, para que vocês tenham a noção de que não é só criar macros simples ou que não interagem diretamente com o Solid Edge, não. É possível criar, inclusive, comandos específicos dentro do Solid Edge e utilizando todas as suas... todas as suas capacidades de modelação e utilizando todas as capacidades do kernel. Aqui, no final, temos depois mais algumas opções para a criação de superfícies e, depois, isto seria utilizado no restante projeto de moldes. Portanto, mostramos só aqui uma parte do nosso módulo de projeto de moldes. Temos ainda mais dois exemplos para vos mostrar, também algo diferente. Portanto, aqui o nosso cliente, Sousa dos Radiadores, que queria que houvesse uma gestão das propriedades do material relativamente ao desperdício mais automatizada. Porquê? Porque, nesta altura, ela é feita de forma manual, depois é lenta e pode ter erros, pode haver fatores que não estão a ser atualizados. Então, a solução foi a criação de uma macro que vai calcular o total do material necessário, tendo em conta o fator desperdício, exportar a lista de materiais completa e, depois, no caso de haver uma alteração do fator desperdício, compara com o último estado que foi gravado e detecta essas alterações e, depois, permite atualizar os projetos selecionados. Portanto, isto é algo que não é feito automaticamente pelas propriedades de materiais de solidez. Então, o que o cliente fez foi adicionar as suas próprias propriedades customizadas nos materiais e o que a nossa macro faz é, exatamente, verificar e aplicar esses fatores de desperdício de material para depois, ao fazer o pedido dos materiais para o processo de produção, estarem os valores todos corretos e atualizados. Portanto, também aqui o que vamos fazer é ir aos cheiros de solidez e dizer para, ok, verifica como é que se está tudo atualizado, se está tudo ocorrendo e vamos, então, exportar os valores tendo em conta estes fatores de desperdício de material. é criado, por exemplo, uma tabela onde esse fator já entra em conta. Podemos ver aqui essa tabela que é exportada. e vai também procurar, cada vez que há uma alteração de qualquer um destas propriedades customizadas do software, neste caso, e vai fazer essa verificação, se ele não encontrou alterações, não faz nada, se ele encontrar alterações vai, então, atualizar e alterar os ficheiros em cujas as propriedades não estavam atualizadas ou tinha havido alterações nessas propriedades. podemos ver aqui na lista de materiais, por exemplo, temos estas duas propriedades standard e se fizermos agora aqui uma alteração do valor de referência para o fator de desperdício, houve aqui, então, uma edição e vamos correr a macro para verem que ele vai detectar que houve alterações e vai atualizar em todos os projetos onde este material está a ser usado. Portanto, agora, ao correr a mesma macro do update document, ele vai fazer o check, vai verificar na lista de materiais e ele diz, atenção, houve uma alteração destas duas propriedades e agora eu posso dizer, ok, vai a esta pasta e a todas as que estão por baixo e faz uma alteração destas propriedades nos projetos existentes. Mais uma vez, automatização de processos, torna tudo muito mais rápido, é um trabalho repetitivo e chato estar a abrir os projetos um a um e fazer estas verificações e esta macro fez isso em minutos. Mais uma vez, para terem uma ideia do que é possível fazer aqui também com estas ferramentas de customização. Mais uma vez, o log, nós temos um relatório daquilo que foi feito e, portanto, toda esta informação está sempre disponível para o cliente. Podemos ver então agora aqui no ficheiro exportado neste formato, foi neste formato porque o cliente depois pega este ficheiro noutros sistemas de gestão interna. Para acabar, um último exemplo também dos mais completos que temos, que é um configurador. O nosso cliente PCTS, que faz dividórias de espaços, que são também aplicáveis a diferentes áreas, então tinha que dar bastantes orçamentos e estes orçamentos de projetos eram demorados e repetitivos, então a solução foi a criação de um configurador completo para a orçamentação de projetos. Tem a interface para a recolha de dados relativamente ao produto, cria o projeto 2D completo e cria também os desenhos 2D para produção em formato nativo e em PDF. Podem ver aqui então um configurador completo a trabalhar e imaginem o que é. Vocês são um comercial de uma empresa em que conseguem dar na hora não só valores, mas terem logo lista de materiais, terem o projeto 3D completo, podem inclusive definir o idioma em que querem depois exportar toda esta informação. E isto feito em minutos, portanto isto é um trabalho que também temos feito com os nossos clientes, é facilitar-lhes a vida com o facto da API de solidariedade estar completamente aberta e nos permitir todas estas opções. Portanto, todas estas questões, vejam as opções todas que foram definidas pelo cliente, estão aqui disponíveis e depois vão ver que no projeto final tudo isto estará contemplado e sai um projeto completo pronto a ser produzido ou não. Portanto, uma vez que é para o orçamento, se for para produzir já está feito, se não for, fica arquivado. Mas aqui a questão é mesmo a rapidez com que se consegue elaborar algo tão completo como isto. Portanto, neste caso aqui era um projeto em que o cliente pedia duas divisórias, portanto, mas cada uma com a sua opção. E portanto, o que nós estamos a fazer aqui é criar a segunda, a segunda, o segundo painel e com estas opções, lá está com os tamanhos, com os materiais da porta, com as várias opções. E depois, quando estamos contentes, quando estamos, ok, está finalizado, exportamos este projeto e vejam que ele agora vai começar a criar informação nesta pasta. À medida que vamos, que ele se está a criar, começa a criar o CAD 3D, começa a criar os PDFs, os DWG, os DXF, portanto, os fecheiros de draft para a produção, tudo isto é criado automaticamente. Portanto, no final temos aqui toda esta informação criada em minutos, imaginem quanto tempo é que memoraria se tivéssemos que fazer isto de uma forma manual. Também aqui fazemos o log, temos todo o relatório do que foi feito e temos então o draft 2D com os vários componentes, também em cada folha temos os componentes com a informação necessária para a produção. Então, tudo isto foi pedido pelo cliente, o cliente especificou como é que queria que aparecessem estes desenhos e nós automatizamos toda esta informação e temos então uma documentação completa preparada para a produção. Temos também então o projeto 3D desta divisória com as várias configurações também pedidas pelo cliente, portanto, com o estado da divisória aberta, fechada, com as várias opções, portanto, temos, e lembram-se, nós temos duas paredes, portanto, uma para cada, com cada função e esta, por exemplo, já tem em vidro, os painéis já estão em vidro e também aqui mostramos as várias opções. Portanto, isto são divisórias que podem abrir ou fechar um espaço, portanto, são divisórias móveis, ok? São chamadas movable walls, portanto, estes eram alguns exemplos de projetos que desenvolvemos para clientes. Já agora, agradecer a autorização que tivemos dos clientes para utilizarmos estes exemplos e fazendo um pouco de publicidade, portanto, se vocês precisarem de divisórias móveis na vossa empresa, salamandras ou caldeiras a pellet, as divisórias têm a PCTS, as caldeiras têm a Solzheimer, se precisarem de radiadores à medida, temos o Sousa dos Radiadores, se precisarem de um AGV ou de material espacial, temos a Active Space Technologies ou software, já sabem, tem o software da Siemens, e, portanto, aproveitar também para agradecer aos nossos clientes que nos permitiram mostrar este exemplo. Visto estes exemplos, o que é que se segue agora? Estes exemplos serviram, sobretudo, para vocês terem ideias que possam aplicar na vossa empresa e, portanto, já perceberam quais são as capacidades e o que é possível fazer. Portanto, estejam à vontade para falar connosco, para perguntar, olha, é possível fazer isto? Não é que nós conseguimos automatizar estes processos? Olha, eu tenho este problema, como é que eu consigo, como é que eu consigo resolvê-lo? Vocês próprios, se tiverem pessoas nas vossas empresas com conhecimentos de programação, vocês podem desenvolver os vossos próprios add-ons e macros? Existe na community da Siemens um grupo dedicado a developers, onde existem exemplos, onde vocês podem fazer perguntas. Nós próprios já organizámos no passado workshops de programação em que ensinamos os nossos clientes a desenvolver estas macro e este tipo de funcionalidades dentro do Solid Edge e estamos a planear que até ao final do ano iremos organizar mais um workshop de programação aberto a todos os clientes que estejam, que queiram aprender a fazer este tipo de desenvolvimento. Vou deixar agora aqui um espaço para perguntas e, portanto, estejam à vontade para colocar-se. Se quiserem falar, portanto, eu penso que é possível a minha colega dar-vos voz, ou então colocam-me no chat e tanto ou eu ou o meu colega da parte do desenvolvimento poderemos responder a essas questões. Eu tenho aqui uma pergunta. Esta opção das macros faz parte do integrante do Solid Edge um add-on? Não. Como eu disse logo ao início, a API do Solid Edge é completamente aberta. Portanto, se vocês tiverem pessoas nas vossas empresas que consigam, que tenham conhecimentos de programação em VBE, em C++, em C-Sharp, conseguem desenvolver estas macros e outras para automatizarem os vossos processos, tenham a comunidade das IMANS da parte do developer que vos ajuda, ou então aquilo que nós recomendamos é que quando organizarmos o workshop de programação venham e pelo menos ficam com uma ideia de como começar e como podem ajustar as funcionalidades solidárias às vossas próprias necessidades. Não sei se mais alguém tem mais alguma questão. Então, se tiverem mais questões ou que se lembrem apenas depois de perguntar, já sabem, se tenham à vontade para nos enviarem um e-mail, solideds.catflow.pt, e nós podemos ver convosco questões sobre projetos que podemos desenvolver para as vossas necessidades específicas, macro específicas, add-ons, coisas mais simples, coisas mais complicadas, tudo é possível fazer porque, como eu tinha dito, a API do Solid Edge é completamente aberta. Não havendo mais questões, resta-me agradecer a vossa participação e desejar-vos um bom trabalho e até para a próxima. Bom dia e obrigado. Bom dia. Obrigado. Bom dia e obrigado. Obrigado. Obrigado.